36 horas depois do desabamento do porto de Santana, no Amapá, os bombeiros ainda não localizaram nenhum dos seis trabalhadores desaparecidos. O volume de entulho no Rio Amazonas dificulta muito o trabalho dos mergulhadores. A irmã de Eglesson Nazário, de 28 anos, está desesperada com a falta de informações. Os parentes dos desaparecidos não podem passar do portão de entrada da mineradora. A gente sabe que já estão mortos, já morreram, a gente quer que tire de lá aquelas ferragens. A lista com os nomes dos seis desaparecidos só foi divulgada hoje. A profundidade do Rio Amazonas e a quantidade de minérios, caminhões e máquinas que afundaram dificultam o trabalho dos mergulhadores. Funcionários da mineradora tentaram montar um guindaste sobre uma balsa para retirar o entulho da água. Mas a embarcação não suportou o peso e agora a empresa espera pela chegada de uma outra balsa que estava no Pará. As casos do acidente ainda estão sendo investigadas. A mineradora alega que uma onda gigante provocou a destruição do porto. O Serviço de Meteorologia do Amapá enviou um alerta um dia antes à empresa, informando sobre a possibilidade de maré alta acima do normal, mas não registrou em qualquer outro lugar do estado acidente parecido. O meteorologista Jefferson Vilhena tem outra explicação para essa onda gigante. Ele diz que a movimentação de caminhões, guindastes e de toneladas de minérios pode ter provocado o descolamento de um grande bloco de terra na margem do rio. Esse peso todo, que foi uma tonelada muito grande de material, causou essa onda. E essa onda saiu se propagando pelas populações, pegando nos barcos. Toda a área permanece isolada. Segundo os bombeiros, ainda há risco de desmoronamento num outro trecho do porto.